Olha, o primeiro jogo game da Nintendo é Pong, é Pong, é um jogo de 1900 e bom, esse jogo aí é o Color TV Game, esse videogame, ele lançou em 1977 e o jogo que tá rodando é Pong de 1971. Quê? Como assim Pong de 1971? É porque ele primeiro lançou Park Geed. Ah tá, foi mal. Foi mal, cara, foi mal. Esse jogo aqui é o Mario Bros, é um jogo, esse aí é o Game Watch de 1980 e o jogo que tá rodando é Mario Bros de 1980, de 1983. Odeio. Jogo de 1983, ou 84, 7. Como eu disse, é um jogo de 1983 e não é ruim não, é Mario Bros, cara. E é só um jogo, e sim, é horrível jogar, como vocês estão vendo, você tem que, é que eu jogo em emulador. Dei, tipo, é impossível você controlar o Luigi e o Mario ao mesmo tempo. Esse é o Nintendinho que rodava Super Mario Bros, um jogo ótimo. E é Mario, né? Quem não ama Mario? Todo mundo ama Mario e esse jogo é ótimo. E esse é o Game Boy, do Game Boy, de 1989. E o jogo que tá rodando é Donkey Kong Land de 1997, sei lá de que ele é Donkey Kong Land. Mas uma coisa que eu sei é que Donkey Kong Land é totalmente diferente do primeiro, do Donkey Kong Country. Eu tenho provas. Sabe por quê? Aí tem uns bônus diferentes, só tem as músicas parecidas, mas não, é um jogo totalmente diferente. Mas ele tem a mesma jogabilidade, cara. Isso dá uma... Mas ele tem a mesma jogabilidade. Mas ele é um jogo totalmente diferente, tipo, a mesma jogabilidade. E bom, é um jogo ótimo. Esse Donkey Kong Land. Agora é o próximo, se eu joguei em seis mais anos, com certeza. Né? Nossa, agora que não quer funcionar do Recorder. Vamos continuar pro melhor jogo do mundo? Ou não? Depois de muitos anos eu consegui voltar e, mano... É. Esse é o Super Mario World. Pra mim, 1990. É que eu perdi a internet. E esse é o Super Mario World. Opa. Esse é o outro... Sai! Então. Esse é o Super Mario World. Esse aí é o Super Nintendo. É, vocês podem amar o Super Nintendo ou odiar, mas eu amo ele, cara. Tipo, ele... Todos os jogos bons que lançaram pro Super Nintendo são, tipo, ótimos. Olha só o Super Mario World. Mano, olha só esse jogo. Não fala se esse jogo é bom. E vamos pro próximo que você vai... Que você com certeza odeia. Eu disse que o jogo é que você odeia. E sim, eu tô falando do Virtual Boy. Oh, como ele é odiado. Ninguém gosta do Virtual Boy. Ele deve ser a tentativa mais fracassada na Nintendo. Olha só. Ele é... Vermelho. E se você quiser acreditar, meu pai gosta desse... Essa coisa aí. Mas... E ele não gosta de Mario... Ah, peraí, peraí. Do... Eu vou dar spoiler. Tá. E sim, ele não gosta daquele Mario Poligonal. Que eu já vou falar daqui a pouco qual é esse jogo. E sim, é um jogo horrível esse aí. Meu pai gosta. Na verdade, ele é a mesma coisa que o Mario Bros. Eu também gosto do Poquinho. Um pouquinho. Quando eu digo um pouquinho, é tipo... O símbolo do top, sabe? Acabou que ele passou tudo isso. Tão fácil. Agora eu vou te mostrar outro. Esse próximo jogo agora é o Super Mario 64. Ou seja, ele é o Nintendo 64. Era esse jogo que eu queria falar que era o Mario Poligonal. Meu pai não gosta desse jogo. E esse jogo é ótimo. Olha só os gráficos, mano. Me embelece que isso é dos anos 90. Tô zoando. Mas olha só, é bonitinho. Cara, o jogo é ótimo. E você pode jogar ele quando... Isso aí. A única coisa que eu não gosto desse jogo é o controle. Mano, tem o pior controle da Nintendo. Se vocês quiserem ver ele... Eu nem quero mostrar. É horrível. É horrível. Agora eu vou mostrar o próximo que vocês vão gostar. Esse aí é o port do Super Mario... Esse é o Game Boy Color de 1998. Esse aí é o port do Super Mario Bros. Pro... Pro Game Boy Color. Porque é piorzinho do que... É piorzinho, na verdade, do que o do NES. Mas ele é mais complexo. É mais bonitinho. Só que o problema é que ele ficou mais difícil. E daí, tipo, olha só. Tá ficando se mexendo. Você não sabe se os inimigos vão pegar um ar ou não. É meio ruimzinho de jogar. Mas é um jogo ótimo. Esse jogo é de 99. E bom... Agora... Vamos... Para o próximo. Que é de mim... Que o próximo vai te deixar surpreso. Que o próximo ele tem... GUEFIX! Esse console é o GameCube. E esse jogo que tá rodando no Super Mario Sunshine. É um jogo... O GameCube lançou em 2001. Enquanto o Mario Sunshine lançou em 2002. E é um jogo ótimo. Espero que vocês gostem. E o próximo jogo vai te surpreender. Porque ele é muito... Porque tem até gameplay no canal. É óbvio que eu estou falando do... É óbvio que eu estou falando do Sonic Advance. É óbvio que eu estou falando do Game Boy Advance. Que lançou em 2001. O Sonic Advance lançou em 2002. E é um jogo ótimo. Eu adoro esses jogos aí. E olha só. É bonitinho. Né? E sabe que os próximos jogos... Vão ser mais daora. E sim. Esse jogo... Que tá rodando aí agora. É o Nintendo DS. Não sei, 2004. O jogo que tá rodando é o New Spider-Man Bros. É 2006. Olha só. Que jogo lindo. O DS na verdade tem duas telas. Ou seja. Ele tem mais sales do que já se pensa. E ele é ruim? Não. E a tela de baixo é sensível. Toque. Mano. Você quer jogar esse trécula, né? Pois vai ficar querendo. Tá. Agora vamos para o próximo videogame. Que pode ser um dos seus videogames favoritos. E eu estou falando óbvio. Do nosso querido. E amado. E sim. Agora vamos para 2006. Quando lançou. Do nosso querido e amado. Nintendo Wii. E esse jogo. Se você quiser acreditar. É o Super Mario Galaxy de 2007. Eu adoro o Mario. Mano. Esse jogo é ótimo. Ele usa o Wii Remote. Não sabe o que é o Wii Remote? É a merda do controle. Agora vamos para o próximo. Que você não vai ficar com raiva de ver. Vamos agora falar do Nintendo 3DS. Esse aí é o Super Mario 3D Land de 2011. Nintendo 3DS de 2011. Agora é o Nintendo Wii U. Com seu querido e amado jogo. É esse jogo que está rodando. É o Super Mario. New Super Mario Bros. Wii. Lançado para... New Super Mario Bros. Wii U. Que lançou em 1.900 e... Nossa. Lançou em 2012. E o Wii U também lançou em 2012. E o Wii U vai mostrar o último videogame da Nintendo. Que vocês vão amar. E agora. O último videogame da Nintendo. Foi o Nintendo Switch. Em... 2017. O jogo está rodando o Super Mario... New Super Mario Bros. Brothers... Não. É só o Super Mario mesmo. Esse jogo é o Super Mario Odyssey. Que lançou em 2017. E é o melhor jogo do mundo. Tchau. Até a próxima.